A gente trocou um processo de ação popular no juizado federal do Distrito Federal e a juíza foi muito corajosa, viu? O juíza Solange Salgado suspendeu a licitação e foi uma festa no Brasil inteiro e que durou só um dia porque no dia seguinte a AGU recorreu a pedido do STF e a principal excusa que eles dão é de que o STF recebe chefes de Estado em visitas oficiais. Só que, olha só, não está na nossa Constituição isso. As funções do STF são estritamente jurídicas. E no regimento interno... Não fazem festa, né, deputado? Festa, ainda mais com o nosso dinheiro. E se fosse algo simples, né, tudo bem. Inclusive, eu estava comentando com um amigo meu que ontem eu fui ao Palácio do Planalto num café da manhã. Tinha pão de queijo, iogurte, barrinha de cereal e bolo. Bolo de cenoura. Simples. E, assim, todo mundo estava feliz ali comendo porque o que importa não é a comilança, né, e sim o que você vai fazer. A comida é só para você se manter ali em pé e conseguir trabalhar. Parece-me que agora um desembargador disse que pode. Isso. Ou seja, então não é só o STF. E nós, que somos pessoas públicas, temos que ter coragem de falar. Porque a gente também sofre amanhã retaliações, nariz virado, né? Mas conta para a gente, deputada, voltou, parece que pode. Então, o Júlio Sérgio disse que pode. Olha só, vou contar para vocês aqui. Esse desembargador foi indicado pela Dilma e ele foi quem defendeu o César e Batiste durante muitos anos aqui no Brasil. Ou seja, este homem, César e Batiste, que acabou de ser, que disse que era uma pessoa, ele assumiu, né, ele assumiu os crimes dele, terrorismo. E, para vocês terem uma ideia, esse desembargador defendeu o César e Batiste. A gente vai recorrer, e eu costumo brincar o seguinte, que a gente vai recorrer até chegar no STF. E eles próprios vão ter que dizer se eles podem ou não. Agora, só para tranquilizar quem está em casa, vai ser lindo, né? Vai ser lindo. Eu vou até o final. Agora a gente vai entrar com agravo, porque foi uma decisão monocrática. A gente vai entrar com agravo para que a turma inteira decida. Se a gente perder novamente, se a turma decidir por 2 a 3, 2 a 1 ou 3 a 0, que tem que realmente manter a licitação, a gente vai continuar fazendo.